Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo para falar que pintaram várias novidades na IFA, como o V30, a novos X-Prix e também o Moto X4. Vamos falar também do retorno dos Palm Tops e um microSD com muita capacidade, entre outros destaques. Lembre de deixar o seu joinha se você gostar desse vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e de clicar no sininho para receber uma notificação assim que a gente mandar um conteúdo novo. Claro, fica ligado que é hora de ficar atualizado. A SamDisk lançou o cartão microSD com a maior capacidade até agora. Ele tem 400 GB de espaço, ou seja, tem suporte para até 40 horas de vídeo em Full HD e pode transferir dados a uma velocidade de até 100 MB por segundo. Para controlar melhor esse espaço, a SamDisk oferece o aplicativo Memory Zone, disponível na Google Play e compatível com a maioria dos smartphones com Android na atualidade. Esse microSD vai estar disponível nos Estados Unidos por 250 dólares, cerca de 800 reais numa conversão direta. Não há informações sobre a disponibilidade do novo equipamento em outros países. Uma universidade do Rio de Janeiro usou o Windows pirata e deu ruim. Ela vai ter que leiloar a sua sede para quitar a dívida feita com a Microsoft. A Microsoft processou a Universidade Cândido Mendes há 17 anos pelo uso de cópias piratas do Windows. O prédio, localizado em Ipanema, foi oferecido pela própria universidade como garantia de pagamento da dívida de 42 milhões de reais. Uma primeira tentativa de leilão foi feita em 23 de novembro do ano passado, mas nenhum interessado se manifestou pelo lance inicial de 128 milhões de reais. O processo corre em segredo de justiça. A LG anunciou oficialmente o V30. Ele é o principal lançamento da empresa no segundo semestre deste ano. Ele realmente tem o Snapdragon 835 Octa-Core e 4 GB de memória RAM. Mas o destaque mesmo é a tela de OLED plástico, P-OLED, de 6 polegadas com resolução Quad HD e proteção Gorilla Glass 5. O armazenamento interno é de 64 ou 128 GB e tem suporte para microSD de até 256 GB. A câmera traseira é dupla, com um sensor de 16 megapixels e outro de 13 megapixels. A câmera frontal tem 8 megapixels. Este é o primeiro smartphone do mundo com abertura f1.6. A LG ainda não informou o preço do novo dispositivo, mas garantiu que ele chegue ao mercado sul-coreano em 21 de setembro. Não há informação sobre a chegada dele no Brasil. A Sony também apresentou novidades na IFA. Entre elas, o Xperia XZ1 e o XZ1 Compact. Os dois estão entre os primeiros do mercado com o Android Oreo 8.0 já pré-instalado. O XZ1 é de metal e aposta em um visual mais elegante. Ele tem tela trilúminos de 5,2 polegadas Full HD, processador Snapdragon 835, 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno com suporte para microSD de até 256 GB, câmera traseira de 19 megapixels e frontal de 13 megapixels. A bateria tem 2.700 mAh. Ele tem um modo de escaneamento 3D, que faz a leitura de um objeto e cria uma renderização em três dimensões do item. A versão compacta é de plástico com fibra de vidro. A tela dessa versão também é trilúminos, mas é de 4,6 polegadas com resolução HD. O processador e a memória RAM são os mesmos do XZ1, mas o espaço interno é de 32 GB. A câmera traseira também é igual, mas a frontal é de 8 megapixels. A bateria também tem 2.700 mAh. Nos Estados Unidos, o Xperia XZ1 vai ser lançado 19 de setembro por 700 dólares, cerca de 2.200 reais na cotação atual na conversão direta. O XZ1 Compact chega em 4 de outubro e vai custar 600 dólares, aproximadamente 1.900 reais. Eles estão disponíveis nas cores preta, azul, prata e rosa. Não há informação a respeito do lançamento dos dois no Brasil. Você se lembra dos Palm Tops, os PDAs? Dá pra dizer que eles são os primórdios dos tablets, pois eles vão ser ressuscitados em 2018. O gerente de marketing da TCL confirmou que a empresa está trabalhando em dispositivos que vão ter o nome Palm e que vão ser lançados no ano que vem, mas não foram dados detalhes sobre esses aparelhos. Eles vão ser fabricados pela TCL, não pela Palm. Mas a TCL mandou bem quando fez o BlackBerry Key One, então a expectativa é boa. É provável que os novos Palm tenham um sistema Android, assim como o BlackBerry Key One. E por que isso? Em primeiro lugar, a TCL usou o sistema da Google no Key One. Em segundo, os direitos sobre o WebOS, mesmo tendo sido desenvolvido pela Palm, pertencem hoje à LG, que utiliza nos seus televisores. Outro destaque da IFA foi o Moto X4. A câmera dele tem alguns recursos diferenciados, como a possibilidade de escanear um cartão de visita e adicionar as informações dele aos seus contatos. Tem também recursos para selfies. A câmera traseira é dupla, com uma lente de 12 a outra de 8 megapixels, a da frente tem 16 megapixels. Ele tem certificado de resistência IP68, então suporta respingos de água e poeira. O processador é o Snapdragon 630 Octa-Core de 2,2 GHz. A bateria é de 3.000 mAh. A Motorola afirma que 15 minutos de carga geram 6 horas de energia para o aparelho. O X4 tem a assistente Alexa da Amazon integrada. Outro recurso mencionado é o de screenshot rápida. Você coloca três dedos na tela e captura a imagem. O Moto X4 chega primeiro à Europa em setembro por 400 euros. Mais tarde ele chega a outros mercados. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo que a gente comentou aqui estão na descrição. Fica neles e confere mais detalhes. A gente volta amanhã. Até lá!